No Aftermath Extra de hoje, Lady Lúdica, além do muro, Tabletop Day e ação promocional. No dia 6 de maio, começa o Lady Lúdica, o primeiro evento no Rio de Janeiro focado no público feminino, feito por mulheres e pra mulheres. Um evento que é aberto a todo público, todo mundo pode ir e vai acontecer na Game of Borders lá no Catete. Na descrição do vídeo vai ter um link pra você ficar por dentro de tudo do projeto, como ele foi organizado, as cabeças pensantes por trás desse evento. E hoje, dia 22 de abril, tá rolando o Além do Muro em Jundiaí. Se você estiver vendo esse vídeo quando ele for lançado e for de São Paulo ou região, dá pra pegar o carro e chegar lá. Mas eu não tô só divulgando o evento. Eu tô aqui porque o Bolso tá precisando da ajuda de vocês pro evento continuar existindo. A conta desse mês ainda não fechou e pra poder acontecer as próximas edições, vai precisar da contribuição da galera no Padrim. Pra quem não conhece, o Padrim é uma forma de financiamento coletivo onde você pode doar um valor por mês pra ajudar o evento a acontecer. Na descrição do vídeo vai ter o link certinho pro Padrim pra você dar essa moral e não deixar o Além do Muro morrer. No próximo sábado, dia 29 de abril, é o Tabletop Day. Em vários lugares do mundo vão haver jogatinas onde a pessoa vai usar a hashtag Tabletop Day 2017 pra divulgar as imagens. Aqui no Rio, a gente tá se organizando pra todo mundo se encontrar lá no Castelo das Peças, na Veiga de Almeida, que esse ano coincidiu com a data do evento. Então, rapaziada, sai de casa, vai lá pro Castelo das Peças, vai estar geral lá, vamos jogar, vamos usar as hashtags e vamos divulgar o nosso hobby. Segunda-feira agora, dia 24, começa o top das editoras nacionais pela Redbox. Junto com esse programa, vai começar a ação promocional aqui no canal. Quando o vídeo da editora chegar a mil views e 150 curtidas, nós vamos fazer uma ação promocional utilizando um dos jogos que a editora mandou aqui pro canal. Pra saber qual é o jogo que eu vou utilizar, assiste o vídeo, é lá que eu vou falar. Então, rapaziada, o Aftermath Extra fica por aqui, dá aquele joinha pra fortalecer, escreve nos comentários sobre qualquer assunto que eu comentei aqui, se inscreve no canal se ainda não inscreveu, forte abraço, valeu, até mais!